Bom, esse carro é um SP-2, é um modelo 75. Esse carro tem uma história, ele foi desenvolvido pela Volkswagen do Brasil, foi desenhado por um grupo de designers, engenheiros, aqui do Brasil, é um projeto nacional, que era a ideia de fazer um carro esportivo, um pouco mais apimentado, vamos dizer assim, para a época. Até um dos participantes do grupo é um amigo meu, já de muitos anos, ele é modelista, e ele participou do grupo que desenhou esse automóvel, então esse carro inicialmente, a Volkswagen tinha na produção, já tinha os modelos com motor 1600, que era o maior motor da época. Quando lançaram esse carro, eles acharam que precisava de mais potência, então a própria Volkswagen desenvolveu o motor 1700 cilindrada, que era o que saía nesse veículo. Então muita gente, quando encontra esses carros para vender, está restaurando, esse carro está em final de restauração, que dá falta umas laterais de porta, até alguns detalhinhos. O que tem de interessante aqui, é que como o motor do Fusca saiu de linha, muita gente tem optado, que é o caso deste carro, de adaptação de motor do Subaru, que é um motor boxer também, como o Fusca, 4 cilindros, muito parecido, a diferença é que ele é refrigerado a água, então dá um pouco mais de trabalho. Mas como ele é um motor muito mais moderno, ele gera muito mais potência. Um Fusca 1600, na época tinha em torno de 53, 55 cavalos. O 1.7 desse carro aqui, ele devia ter um pouquinho mais. Um Subaru básico, um 2.0, tem 130. Então, é quase que o dobro da potência. E muita gente tem feito isso nesse carro, em Fusca, em Brasília, porque a fixação do motor não é tão complicada. Ele é mais pesado, tem que fazer uma adaptação. Esse carro acabou vindo para mim, quem fez a adaptação foi o próprio dono do carro. E ele instalou uma injeção programável, porque ele comprou um motor Subaru sem a injeção original do Subaru, e trouxe aqui para eu fazer a regulagem final, a calibração da injeção, e montar alguns atuadores que ficaram faltando, porque ele só fez a instalação sem conhecer nada do carro. E aí a gente completou a calibração e ele aproveitou que o motor Subaru já tem um local definido, vamos dizer assim, no bloco, não precisa de adaptação, para instalar um ar-condicionado. O compressor do ar-condicionado está no motor. Então ele pôs, o carro tem ar-condicionado, que é uma coisa que não existia na época do SP2, um carro desse com ar-condicionado. Na verdade, poucos carros no Brasil tinham ar-condicionado. E ele fez a montagem toda e nós estamos agora completando a regulagem com um sistema de injeção programável para o motor Subaru. O carro ficou muito legal para andar. Parece que o motor foi feito para entrar nesse carro, porque ele tem um formato muito parecido com o Volkswagen e ele encaixa com uma relativa facilidade. E consegue fazer essa instalação e pôr o carro para andar. Eu sei de gente que está fazendo montagem de motor Subaru em Fusca, mas com uma versão do Subaru, que é para pôr 230, 280 cavalos, que eu já acho muito com o Fusca. Mas é uma ideia interessante, que é o motor que tem no mercado e se adapta bem ao carro. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.